Então vamos lá, né? E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo? Aqui quem está falando com vocês é o Rony Zeri, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu estou aqui para mais um vídeo para vocês, um vídeo muito importante, principalmente para você que está aí no Brasil e é bem sucedido, e acha que você vai chegar aqui nos Estados Unidos e vai ser da mesma forma, que você vai mandar e desmandar e vai fazer do jeito que você quiser as coisas, e não é bem assim. Todos nós, como chegamos aqui nos Estados Unidos, nós temos que calçar a sandália da humildade, tranquilo, se submeter a morar em uma casa com mais pessoas, entendeu? Tudo isso aí é muito importante, então para quem não me conhece ainda, está chegando aqui de paraquedas, meu nome é Rony Zeri, eu já te convido a se inscrever nesse canal, que é um canal humanizado, 100% orgânico, aqui nunca foi aplicado dinheiro em AdSense, nunca foi aplicado dinheiro comprando nada, aqui é tudo na raça. Cada inscrito que eu ganho aqui eu comemoro, porque eu sei que é na raça, e eu sei que é difícil chegar onde eu estou chegando, ainda mais com tantas pessoas tentando atrapalhar. Enfim, vamos que vamos para esse vídeo, então, se inscreve aqui, se você não é inscrito ainda, manda esse vídeo para os seus amigos que querem chegar aqui nos Estados Unidos, que estão achando que vão chegar aqui sentando na janela já e tal, que vão fazer as coisas acontecerem, vai fazer acontecer, vai, mas o primeiro e o segundo ano é mais complicado, e vocês têm que saber disso antes de vir para cá, para depois não chegar aqui e pensar que as coisas são diferentes, e começar a querer enrolar os outros, entendeu? Para poder fazer as coisas dar certo. Enrolando, você vai enrolar agora, daqui a pouco você vai ser enrolado. Pensa bem, então não faça esses tipos de coisas aqui, principalmente no começo, porque a comunidade brasileira aqui é muito unida, ela é muito conhecida. Eu conheço quase todo mundo que mora aqui nos Estados Unidos, entendeu? E as pessoas que eu não conheço me conhecem. Então, antes... Qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de maldade com qualquer pessoa aqui, toma cuidado, né? Todos os dias eu encontro pessoas aqui na rua, aqui, ó. Tem um eletricista aqui nessa casa, eu conversei com o cara, o cara me reconheceu na hora. Se eu tivesse feito alguma maldade para ele ou para alguém que ele conheça, você acha que ia ser legal esse encontro? Não ia, né? Enfim, vamos que vamos para o vídeo, então. Então, vamos lá, né, pessoal? Voltando ao conteúdo, eu estava testando o microfone nessa primeira parte aí do vídeo e agora vi que o microfone está legal, está top, que eu testei lá no Instagram e ele ficou mais ou menos, porque eu filmei direto dentro do Instagram e eu vi que não é legal. Então, se for usar o microfone, tem que ser a câmera parada, não dá para fazer vlog com esse microfone, ele tem que ficar parado na minha mão. Enfim, tanto o meu microfone tem que ficar parado, quanto o aparelho que gruda aqui no... que pluga no meu aparelho aqui, na minha câmera aqui do meu celular. Enfim, antes de tudo, eu queria me apresentar para vocês melhor, né? Quem é o Ronizeri, né? Às vezes vocês podem se perguntar, quem é esse cara, bicho? Que está aí na internet fazendo conteúdo, falando sobre os Estados Unidos, fazendo entrevista, viajando vários estados nos Estados Unidos, já viajei mais de 25 estados aqui, né? E posso te contar as experiências que eu tive em cada estado desse, né? Fui seis vezes para a Flórida, não sei nem quantas vezes, já fui para Nova York, né? Então, fui para a Califórnia de carro, fui para o Colorado, né? De avião, e então, tipo assim, passei por esses montes de cidades, tudo aí de carro, cortei tudo isso aí, já andei muitas milhas, eu acho que eu já andei umas 200 mil milhas aqui nos Estados Unidos em três anos e meio, enfim. Mas isso não é o que vem ao caso agora. O que é que importa, pessoal? O que é que importa? É saber, o Ronizeri é um cara de caráter? O Ronizeri é um cara confiável? Um cara que tem credibilidade? Cara, olha meus vídeos. Olha os meus vídeos anteriores, olha o meu Instagram, a quantidade de pessoas que andam comigo. Existe hoje uma comunidade Ronizeri. Não é a comunidade brasileira, a comunidade Ronizeri, porque os caras andam comigo. Nós fizemos um encontro agora, final de semana, numa loja de carro. Cara, lotou de gente para tirar foto com a gente. Tá certo, tinha mais dois youtubers influentes lá também, né? Mas eu via que muitas pessoas vinham para falar comigo. E aproveitava e falava com eles também, e vice-versa. Falava com eles, falava comigo também. Então, eu entendi que ali estavam os três youtubers que são os mais requisitados aqui desse lugar. Requisitado em que sentido? Que vocês mais assistem. Beleza, galera? E eu sou o tipo de cara que eu sou 100% orgânico desde o começo. Então, para mim, é muito mais difícil crescer, porque o YouTube que tem que me divulgar. Eu não estou pagando ninguém para me divulgar, como eu vejo várias pessoas fazendo. Você entendeu? E é errado fazer isso? Não. Tem gente que quer ser famoso. Eu não quero ser famoso, eu quero ajudar vocês. Entendeu? Eu já entendi que eu vim nesse mundo para servir. Entendeu? Eu percebo que eu consigo servir as pessoas, eu consigo ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Quantas e quantas e quantas pessoas eu já ajudei aqui? Muitas pessoas. Até pessoas que não mereciam, eu ajudei. E continuarei ajudando. Continuarei ajudando. Não é porque uma batata podre está querendo estragar o saco, eu vou deixar ela estragar o saco inteiro. Eu retiro ela de dentro do saco da batata podre, que está podre, jogo ela no lixo e continuo com as batatas boas. Você entende o que eu estou falando, pessoal? É assim que funciona nos Estados Unidos. Não tem como você chegar aqui, qualquer pessoa chegar aqui, achando que vai chegar aqui e fazer e desfazer e falar, por exemplo. Eu fui discriminado por um cara que nasceu aqui e viveu a vida toda no Brasil e veio para cá agora. Fui discriminado porque ele tem documento. E eu sou um imigrante que estou em processo e não tenho meu documento ainda. Vocês entendem o que eu estou falando para vocês? Eu sou muito direto aqui no meu canal. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que eu sou direto. Cara, não tem necessidade. Um cara desse, ele apenas nasceu aqui. Apenas nasceu aqui. Ele não é americano. Ele vai ser discriminado pelos próprios americanos. Quando ele chegar querendo com essa soberba toda, que não sabe falar inglês ainda, que não sabe fazer nada ainda, os americanos vão discriminar ele. Entendeu? Então vai sofrer aqui nessa terra. Eu poderia muito bem procurar um advogado agora e denunciar. Eu podia fazer isso. Porque existe uma lei aqui onde o imigrante não pode ser discriminado por americano. E ele não sabe dessa lei. Porque é um menino ainda. Entendeu? É um menino inocente. Então, tipo assim, cara, eu não vim nessa terra aqui para fazer maldade com ninguém. Eu não vim nessa terra aqui para tentar dar golpe em ninguém. Eu não vim nessa terra para se aproveitar de ninguém. Tudo que eu fiz até hoje foi negociado. Entendeu? Carros que eu comprei foram negociados. As casas que eu aluguei foram todas negociadas. Você entendeu? Tudo é negociado antes. Não tem negócio de depois que aconteceu. Ah, eu vou... Eu vou falar que eu vou fazer isso, então... E aí eu pego ainda um pago. Não! Não é assim que funciona. Tem que ter palavra de homem. Homem tem que ser homem e mulher tem que ser mulher. A nossa palavra tem que valer alguma coisa. Ou não tem, ou não vale. Só a palavra de homem... Se um cara é homem e fala alguma coisa que vai fazer e vai cumprir e não faz, ele não está honrando com a própria palavra. Você entendeu? Então ele vai... Ele pode dar um nó ali naquele momento ali. Você entendeu? Mas lá na frente ele vai receber o... Vai colher. Porque ele está plantando. A lei da semeadura funciona da seguinte forma. Se você plantar melancia, você vai colher melancia, não vai? Se você plantar pepino, você vai colher pepino. Não tem como você plantar melancia e querer colher pepino. Ou vice-versa. Não tem como. Ah, Rony, mas e se eu não plantar nada? O que que dá? Simplesmente você não colhe nada. Você quer não colher nada? Beleza? É critério seu. Entendeu? O plantio, você pode escolher o que você planta. Se você quiser escolher coisas boas, você pode escolher coisa boa. Quer escolher coisa ruim? Pode escolher também. Só que na hora de colher, você não tem escolha. Você não vai escolher. Se você plantar ruim, você não vai poder escolher boa. Entendeu, galera? Então venha para os Estados Unidos com a mente aberta. Abra sua mente para chegar nos Estados Unidos. Não chegue aqui na primeira semana querendo dar nó nos outros, não. Isso não dá certo. Não dá certo no Brasil, não dá certo nos Estados Unidos, não dá certo na China, não dá certo em lugar nenhum. Se você prometer que vai fazer... Ninguém é obrigado a prometer nada para ninguém. Mas se você prometer, você tem que fazer. Por exemplo, eu tinha um carro aqui agora, uma BMW. Eu paguei 9 mil dólares naquela BMW. Vocês sabem que eu usei uma BMW aqui por quase um ano. só que eu gastei nela. Coloquei algumas peças que estava precisando, arrumei alguma coisinha que estava precisando. Você entendeu? Transferi para o meu nome, gastei um dinheiro para transferir. E aí chegou um rapaz aqui e falou assim, Rony, eu quero... Você não vende essa BMW? Eu falei, vendo. Vendo por 9 mil. Para que eu fui falar isso? O cara falou, eu quero então. Eu não pude voltar atrás mais. Eu tive que vender. Mesmo sabendo que eu não precisava vender o carro. Mesmo sabendo que o carro estava me servindo. Mas eu prometi para ele que era aquele valor. Eu ofereci por aquele valor. Não tem como eu falar, não, então eu não vou mais fazer não. Como assim? E a minha palavra? Não serve de nada? O carro pode valer 12 mil. Eu vendi por 9, é 9. O carro pode valer 7 mil. Eu falei, quer 9? Quer comprar por 9? Ah, não, mas não sei o que. É 9 que eu estou pedindo. Aqui nos Estados Unidos ninguém pede desconto para comprar nada não. Aqui a gente dá a gorjeta. Olha só como é que é a loucura. A gente dá a gorjeta. Não pede desconto para entrar em uma casa. Não pede desconto para comprar um carro. Não pede desconto para comprar uma comida. Não pede desconto para comprar uma bicicleta. Aqui você... Quanto que é uma churrasqueira dessa? 150 dólares? Você vai pagar os 150 e ainda vai dar 10 de tips. De repente, dependendo do lugar. Se você comprar em uma serralheria, por exemplo, que você está vendo o cara fazer. Dá 10 ou 1 de tips para o cara. Ou 5 que seja, qualquer coisa. Um cara que trabalha com entrega de comida, por exemplo. Ele chega a ganhar por dia até 300 dólares. Eu vejo gente ganhar aí direto. Isso aqui eu estou falando na média. Não estou falando todo dia. É tipo assim, uma vez ou outra o cara ganha mais, uma vez ou outra o cara ganha menos. Então uma média de 300 conto por dia eu vejo pessoas ganharem aqui todos os dias. Você entendeu? Então, alguém obrigou esses americanos a dar essas gorjetas? Não, é cultura. Cultura dos americanos. Agora, infelizmente, a cultura do brasileiro, e eu me incluo nisso, infelizmente eu me incluo nisso, é a cultura de chegar aqui e querer dar golpe nos outros. Querer dar nó nos outros. Você entendeu? Teve um cara que estava morando lá na casa, numa dessas casas minhas aí. Aí eu falei para ele, cara, não vou, não deu certo a gente aí não. Você pode pegar e escolher, achar uma casa para você mês que vem. Eu vou te devolver o depósito, devolvi o depósito para ele. Ai, que você não pode fazer isso, que se você fazer qualquer coisa desse tipo eu vou colocar você no bazar Boston, não sei do que de Boston. Falei, vamos junto. Eu estou precisando de uma polêmica aqui no meu canal, no meu Instagram, nas minhas coisas. Bora, bora junto. Como é que a gente faz para entrar lá? Eu nem sei como é que funciona, mas me ensina aí. Já que você sabe, com uma semana de Estados Unidos você sabe, né? Eu estou aqui há três anos e meio e não sei como é que funciona esse negócio. Mas se você sabe, vamos lá junto. Vamos lá, eu gravo um vídeo junto com você. Aí você fala tudo que você tem para falar na minha cara. Eu quero ver se é homem. Cadê? O que fez? Estava errado. Não adianta. Você é errado querer falar as coisas dos outros. Não adianta. É por isso que eu ando certo. Eu ando certo pelo certo. Como 10 e 10 é 20. Não tem isso aí? Quer fazer as coisas acontecerem aqui? Quer chegar no nível? Ah, Rony, mas você não chegou em sucesso nenhum. Beleza, não cheguei. Ainda não cheguei mesmo. Eu quero ser muito maior do que eu sou hoje. Daqui cinco anos eu quero estar muito maior do que eu sou hoje. A minha meta daqui cinco anos é ter meu canal com um milhão de inscritos. E você acha que eu vou conseguir ter um milhão de inscritos perdendo tempo com gente assim? É por isso que a partir de hoje, a partir de hoje, eu vou tratar todo mundo como eles me tratam. Não é um padrão. Eu não vou seguir um padrão mais. Eu trato bem todo mundo. Quem me conhece de pé sabe. Eu faço churrasco aqui em casa e eu compro a carne para todo mundo comer. Eu faço a carne e dou na boca praticamente. Você entendeu? Raras exceções, eles fazem a vaquinha e eu ajudo ainda na vaquinha para a gente comprar. Então, como é que pode? Não tem lógica, pessoal. Não tem lógica. Tem que ter um pingo de consideração pelas pessoas. Não é possível um negócio desse. Não pode ser assim. Não pode. Ainda mais no começo de América. Está chegando aqui querendo já fazer, meter o louco nos outros, pensando que os outros é cachorro. Pensando que a gente é bobo, que a gente é inocente, que não sabe das coisas. Não faça isso. Você que está assistindo esse vídeo agora, está aí no Brasil ainda. Rony, mas eu gosto demais do seu conteúdo, cara. Você fala umas coisas importantes para a gente. Escuta o que eu estou falando a vocês. Chega aqui com a sandália da humildade. Calça a sandália da humildade. Vocês vão muito longe. Eu conheço pessoas aqui, cara. Você dá para ver na cara do cara que ele vai dar certo. Dá para ver. E eu falo para ele. Falo, cara, se você continuar com essa humildade que você tem, tratando as pessoas bem do jeito que você trata e correndo atrás igual você corre, você vai dar certo aqui. Mesmo que não seja para dar certo, mas você vai dar certo. Agora um cara que chega, já chega metendo louco, querendo dar uma de doido. Vai dar certo em algum lugar? Eu cansei de ver também pessoas aqui com 4, 5 anos de América que não tem nada. 10 anos de América que não tem nada. 20 anos de América que não tem nada. Você acha que eu estou brincando com vocês? Eu estou aqui há 3 anos e meio. Eu conheço gente demais aqui. Tantas pessoas que estão no nível excelente, de bom, e tantas pessoas que estão aqui. Tentando, tentando, tentando e morrendo na praia. Tentando, tentando, morrendo na praia. Por quê? Porque não sabe ser humilde, não sabe ajudar os outros, não sabe ter consideração pelo que os outros fazem. Tem pessoas aqui, cara, que se aproveitam, se aproveitam, se aproveitam, daqui a pouco, vê que não tem mais como se aproveitar, já é obrigado. Vai para o outro lado. Está errado em fazer isso? Não, ninguém é obrigado a ficar andando com ninguém. Ninguém é obrigado. Igual o Luan, que vocês conhecem, que anda comigo já tem mais de um ano. Ele não é obrigado a andar comigo, ele não é obrigado a fazer vídeo comigo. Ele só está comigo porque ele quer. e eu estou andando com ele porque eu quero também. Vocês entendem o que eu estou falando? Às vezes eu faço uma piada, uma brincadeira com ele e tem gente que vem aqui nos comentários, foge desse cara, sai de perto desse cara, olha como é que ele te trata. Meu amigo, é o tratamento que a gente tem é recíproco. Você acha que se ele estivesse se sentindo mal, ele não iria falar? Ele tem a câmera para ele falar. A câmera está aberta para ele. Se ele quiser falar, ele pode falar. Como já teve algumas vezes que eu fui fazer uma brincadeira com ele, ele me deu uma bordoada. E eu falo no vídeo, olha o tamanho da bordoada que ele me deu, está vendo? Vocês pensam que é moleza, mas não é não. É tudo brincadeira, gente. É tudo brincadeira. Não vou dizer para vocês que ali são personagens, porque a maioria dos meus vídeos são reais. É um vídeo a gente indo no mercado, é um vídeo a gente indo numa loja de carro, é um vídeo fazendo uma entrevista que a pessoa está falando do coração dela o que ela tem para falar. Você entendeu? Então, cara, não é um cara de uma semana que vai chegar aqui e vai estragar o Ronizere, vai destruir o Ronizere, não. Porque falou alguma coisa, um disse que me disse. E com certeza alguém vai desmentir ele. Nem eu preciso fazer isso. Alguém já desmente o cara, fala, cara, não fala isso. Esse cara já está aqui há três anos e meio ajudando um monte de gente. Se você falar um negócio desse perto dos outros, os outros vão te crucificar. E é verdade. Quando alguém comenta qualquer tipo de comentário negativo aqui embaixo, o que acontece? as próprias pessoas que me seguem há muito tempo sabem do meu caráter, sabem da minha índole, vão lá embaixo e falam, cara, não fala isso. Não é assim que funciona. Da mesma forma lá no Instagram. No Instagram tem vídeo meu com 7 milhões, 8 milhões, 9 milhões, vários com 1 milhão de views. Vários, 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 vários vídeos. No Instagram, no TikTok tem vídeo com 1 milhão também. Então, cara, não tem como uma pessoa chegar aqui do nada e querer estragar tudo que eu já conquistei até agora. Não vai conseguir. Pode tentar. não tem problema. Mas não vai conseguir. E vai acontecer o quê? Vai se autodestruir. Porque eu perdoo a pessoa, todo mundo. Quem faz maldade comigo, eu perdoo. Sabe por que eu perdoo? Porque o único jeito de se destravar e conseguir evoluir é de perdoar as pessoas. Mas ele não merece que você perdoe. Mas eu perdoo mesmo assim. Porque eu mereço ser destravado para poder chegar a níveis maiores. Senão, não vai. Senão, não vai. Você entendeu? Só Deus sabe como que é quando a gente deita na cama da gente. Só está nós lá paga a luz. E aí? Entendeu? É só a gente que sabe. É só você que sabe. Você que está querendo fazer maldade com alguém. Entendeu? Não faça maldade que você vai colher maldade. Faça o bem. Eu já estou plantando bem há muito tempo. Eu era ruim. Eu não era um cara bom. Nos meus 20 anos eu era terrível. Eu trabalhava como vendedor. Qualquer vendedor que batesse de frente comigo eu ia para cima. Não de briga, né? Porque eu levei um murro no peito uma vez. Trabalhando com vendas. Logo no comecinho. O vendedor macaco velho já querendo atender todo mundo. Eu falei, na minha vez você não atende. Porque não existe vez na venda, né? Existe bom senso. Se ele atender um, ele caia para o final da fila, né? E depois, se caso dispersar todo mundo ele vai para a porta. E pode ser que aconteça isso. Ele atendeu e não deu certo voltou para a minha frente. Eu falei, você não vai atender cliente aqui na frente não. Se eu não atender você não atende. E aí a gente foi. Em que a gente foi tinha um carro na frente e o cliente veio para o meu lado. Ele foi pelo lado da frente do carro e eu fui pelo fundo. E o cliente veio pelo meu lado. Então, você vê que o cliente já era para ser meu mesmo. De todo jeito. O cliente veio para mim. Ele entrou no meio. Ele cortou, voltou aqui e contou eu e falou, você não vai atender também não. No que eu falei, eu falei, dá licença que é a minha vez. Ele foi meter um murro no meu peito. Eu olhei assim para a cara dele, pensei, ai meu Deus do céu, o que eu faço com um cara desse? Aí eu respirei fundo, fui lá dentro da loja e falei com o gerente. Fulano de tal, deu um murro no meu peito. Ele falou, sério cara? Eu falei, pois é. Vou ter que conversar com ele lá. Eu falei, pois é, vai lá, vê lá. O que aconteceu? Eu era um vendedor que vendia muito e isso despertava uma ira dentro dos outros vendedores lá nessa loja que eu trabalhei. Foi uma das primeiras que eu trabalhei. Entendeu? E aí o que o gerente fez? Para não desestabilizar a equipe, ele tirou eu do lado. Porque eu era muito bom vendedor, estava em segundo lugar nas vendas, mas tinha um monte de vendedor que poderia ficar chateado se me mantesse. E mesmo eu estando certo, eu fui retirado da loja. Você entende como que a corda estoura sempre para o lado mais fraco? É assim que funciona a vida. Não adianta você querer chegar aqui, meter o pé aqui e falar que vai refazer e acontecer. Calma, calma, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Chega na humildade. Entendeu? É a palavra que eu tenho para vocês hoje. Chega na humildade, tranquilinho, conversa com todo mundo, faça network. Entendeu? Eu conheço pessoas aqui, o tatuador mesmo que fez a tatuagem aqui, já fez network com os meninos da casa lá, já criou amizade, tem um que já quer fazer uma tatuagem com ele já. Então, é network. Faça network. Agora, como você faz network brigando com a cabeça da turma? Eu sou hoje, hoje eu sou o cabeça aqui dessa turminha minha aqui, meus amigos, né? E tem muita gente aqui importante. Além dos meus amigos íntimos, tem os meus parceiros também, que estão aqui na retaguarda, que se precisar, eu aciono eles. Da mesma forma que se você precisar, eu aciono eles para vocês. Você entende o que eu estou falando? Então, é isso, galera, que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu estou um pouco triste, sei lá, algum sentimento que eu estou sentindo, eu estou com a garganta um pouco ruim também, não sei se vocês perceberam na minha voz, né? Ultimamente eu estou mais quieto, estou mais na minha, até nem estou postando tanta coisa no Instagram, mas eu vou voltar com tudo aí. Hoje eu estou respondendo uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, então vai lá, se você não me segue no Instagram, é ronizeri, underline USA. Raramente eu divulgo, meu Instagram tem muito mais alcance do que o meu YouTube hoje, atualmente o meu Instagram está muito mais, subindo mais, esse mês eu tive mais de 8 milhões de contas alcançadas lá no Instagram, e eu fico feliz demais por saber que é um trabalho que está dando certo, porque se não tivesse dando certo, ninguém estava assistindo, não é verdade? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham entendido o que eu tentei passar para vocês nesse vídeo, eu estou com o saco cheio já, daqui para frente vai ser tratado como merece, não vai ser tratado em um padrão, porque existe um padrão de tratamento que eu tenho, porque eu sou vendedor há 9 anos, e depois eu vim para os Estados Unidos, eu continuei sendo vendedor, porque eu vendo carro, eu vendo várias coisas, entendeu? Eu faço publicidade com meus parceiros, eu tenho que ter, saber lidar com todo mundo, desde o cara muito rico até o cara muito pobre, desde o cara muito inteligente até o cara menos inteligente, eu tenho que saber lidar com todos, eu estou nessa linha, eu não estou aqui e nem estou aqui, eu estou no meio, no meio aqui, entendeu? Enfim, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, uma pessoa que às vezes está falando, não, eu vou chegar lá e vou fazer isso, aquilo outro, manda esse vídeo para ele, para ela, para saber que aqui não é assim que funciona, aqui é pauleira, é correr atrás, é fazer acontecer, no começo, infelizmente, tem muito sofrimento, também, tá? Venha para cá, mas venha com o pé no chão, não venha querendo achar que você é a rainha da cocada preta ou o príncipe da beira, que você não é não, entendeu? Nem mesmo depois que você ficar bem sucedido, não faça isso, mantém a humildade, para que mais humilde do que o Dr. Ludo Gardinho? O cara está bem sucedido, eu vou na festa do cara, o cara me trata como se fosse um amigo íntimo dele assim, você entendeu? Eu vou na casa do cara, eu vou no escritório, o tratamento é o mesmo, então galera, pensa bem, coloca, mais uma vez, eu falo para vocês, mesmo que você seja muito rico no Brasil, calça, sandália da humildade, conheço um cara chamado Diego, hoje, eu posso falar aqui para vocês, pela história, eu não sei, porque eu não convivia com ele, mas ele era rico no Brasil, era bem sucedido, trabalhava quatro horinhas, entendeu? Foi para Portugal, porque faliu no Brasil, foi para Portugal, chegou em Portugal, se lascou mais ainda, um ano lá, o que aconteceu? Resolveu vir para cá, para os Estados Unidos, para tentar aqui, já tinha ouvido isso mesmo, você entendeu? Está aqui agora, quietinho, na dele, tranquilinho, não trata mal ninguém, respeitando todo mundo, só alegria, é um cara que vai recomeçar a vida e vai dar certo, agora adianta ele chegar aqui, com o mesmo jeito de rico que ele era no Brasil, às vezes, que eu não sei, talvez ele era um rico legal, mas a maioria dos ricos são meio nome toque, não vou dizer outra coisa para não me complicar aqui no final desse vídeo, mas, entendeu? Eu conheço outra pessoa que era engenheiro no Brasil, trabalhava quatro horinhas só assinando papel, agora está trabalhando 12 horas, e aí? 12 horas por dia, de segunda a sábado, meu amigo, mas também, lá fazia quatro mil reais, reais, aqui faz quatro mil dólares, são vinte mil reais se for converter, e ela consegue, porque ela é uma pessoa que não é gastadeira, gosta de economizar, gosta de guardar dinheiro, então esse tipo de pessoa que dá certo aqui nos Estados Unidos, não é a pessoa que vem para cá e querendo dar golpe nos outros, isso aí não dá certo, em lugar nenhum do mundo, então se toca se você quiser, está pensando em fazer isso, não faça, beleza? Vou ficando por aqui, se você gostou do conteúdo, senta o dedo no like e comenta qualquer coisa aqui embaixo, para eu saber que você ficou até o fim, e falou, Rony, eu fiquei até o fim, cara, você falou, falou e disse, falou tudo e não disse nada, escreve aqui embaixo, estou brincando, gente, isso aí não escreve não, senão o pessoal vai pensar assim que você é hater, e você não é, entendeu? Então só coloca assim, falou tudo, tá bom? Então fechou, estamos juntos e vamos que vamos, tchau.